Obrigada. 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 A número regimental declara aberta a primeira reunião especial da comissão especial indicações número 11, 19 e 24, 2023 da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que, senhoras deputados e deputadas, façam registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar a presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. Ainda não? Não está dando. Não está registrando, mas, por favor, eles vão registrar para nós. Leitura da ata. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a eleger o presidente e vice-presidente da comissão. Registre-se as candidaturas dos deputados. Deputado que subscreve, membro efetivo da Comissão Especial de Indicações ao cargo de presidente da FAOP, Fundação Clóvis Salgado e EFA, comunica a vossa excelência, na forma regimental, a inscrição de sua candidatura ao cargo de presidente da comissão. Deputado Mauro Tramontes. Deputado que subscreve, membro efetivo da Comissão Especial de Indicações aos cargos e presidente da FAOP, Fundação Clóvis Salgado e EFA, comunica a vossa excelência, na forma regimental, a inscrição de sua candidatura no cargo de vice-presidente da comissão. Deputada Lohana. Passo a presidência para a deputada Lohana. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato a presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato a vice-presidente que obtiver o maior número de votos dos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, há candidatura para o cargo de presidente. Como vota o deputado João Júnior? Voto no membro do presidente Mauro Tramonte. Eu também voto no deputado Mauro Tramonte para a presidência. Voto, então, em meu nome, Mauro Tramonte, para presidente. Encerra-se a votação e proclamo eleito para presidente o deputado Mauro Tramonte. Devolvo a presidência ao presidente da comissão, o deputado Mauro. Obrigado, deputada Lohana. Segundo escrutínio para o cargo de presidente. Caso não haja, então o presidente realizará o segundo escrutínio de votação e conforme o artigo 9º. Bom, como não há, então, vamos passar agora para a vice-presidência. Votação para o cargo de vice-presidência. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, a candidatura da deputada Lohana para o cargo de vice-presidente. Como vota o deputado João? Eu voto a deputada Lohana como vice-presidente da comissão. Obrigado. Como vota a deputada Lohana? Voto em meu nome para a vice-presidência da comissão. Como vota a deputada Sheila? A deputada Lohana como vice-presidente da comissão. Encerra-se a votação. Proclamo eleita para vice-presidente dessa comissão a deputada Lohana. Já dei. Muito bem. Posse. Posse como vice-presidente. Declara empoçada como vice-presidente a nobre deputada Lohana, a quem passa a direção dos trabalhos. Declaro empoçado como presidente o deputado Mauro Tramonte, a quem devolvo a direção dos trabalhos. Obrigado. Encerramento. Encerramento. Quando chegar ainda. Bom, então, referente à relatoria dessa matéria, nós estamos esperando, então, que cheguem as passas aqui, dos três indicativos, cargo de presidente da FAOP, presidente da Fundação Clóvis Salgado e presidente do IEFA. Aí nós vamos designar os relatores. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidente agradece a presidentes parlamentares, determina a laboratória do ato e encerra os trabalhos. Antes, porém, pergunto se alguém queira se manifestar. Deputado João? Deputada Sheila? Deputada Lohana? Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, determina a laboratória da ata ou encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.